A história vem diante de Jesus, que fez o céu e a terra. Deus não quer ouro, Deus não quer tesouro. Deus não quer carro, Deus não quer fazenda, Ele só quer a alma diante de Deus, a alma diante do Espírito Santo de Deus e Jesus a fazer a obra. A guerra vem de deixar Jesus fazer a obra diante do Espírito Santo de Deus. As guerras começaram, morreram crianças inocentes, morreram jovens naquele país, na televisão, e Jesus está mostrando. Jesus não quer nada de esforço da gente, Ele só quer que a gente peça perdão a Ele, meus irmãos. Ele não quer ouro, não quer prato, sabe por quê? Ele é o ouro e a prata, Ele é o tesouro. Não adianta você encher a sua casa de alimento, não, isso aqui é com o ouro todo, não adianta. Deus só permite aquele alimento na sua casa durante o dia, durante a noite. Sabe por quê? Porque Ele dá aquele necessário que pode comer. Não adianta você não amar o próximo, para subir para o reino do céu, precisa amar o próximo. Precisa ajudar aquele que está caído ali naquela calçada. Aquele que está se encobertou, você tem que ajudar aquele para subir para o reino do céu. Para você ter saúde, para você ter cura, vai para o joelho. O segredo é clamar, se adorar, como Deus, Deus de Abraão, Deus de Zanjo, Deus de Cachorro. Aquele que tem ouvido, ouve.